A maior variedade de brinquedos e os melhores preços é Nalu Presentes. O Papai Noel, meu filho está Nalu. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. 63,7% dos desempregados no Brasil são pretos ou pardos, segundo aponto o IBGE. Dos 13 milhões de brasileiros desempregados no terceiro trimestre deste ano, mais de 8 milhões eram pretos ou pardos. É o que aponta a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua, divulgada na sexta-feira, 17 de novembro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Veja mais em g1.globo.com. Uma situação incomum está preocupando os moradores dos galpões no interior de Camacuã. Há cerca de duas semanas, barras de chocolate estão sendo encontradas próximos aos abrigos de ônibus da localidade. Segundo a diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Oto Laufer, alunos da instituição relataram encontrar os doces em pelo menos oito pontos diferentes. Veja mais em acusticafm.com. O diretor da Polícia Federal afirma que uma mala não é a prova. O novo diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, afirmou nesta segunda-feira que uma mala talvez não desse toda a materialidade criminosa contra o presidente Michel Temer, e referência à denúncia por corrupção passiva apresentada pelo ex-procurador-geral Rodrigo Janot, contra o PMDBista. Veja mais em correiodopovo.com. Senado pode votar hoje voto distrital misto e mais recursos para a saúde. O projeto que cria o voto distrital misto abre a pauta de votações na sessão de hoje, 21 de novembro, no Senado. De autoria do senador Eunício Oliveira, a proposta tramita em regime de urgência e junto com mais dois projetos. Veja mais em agenciabrasil.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.